O procedimento... Doutor Inácio Loyola, delegado aqui de plantão da central de flagrância. Delegado, qual é o seu procedimento agora com o Zé Maria Cobra? A partir do momento que foi comunicado o corrido, ele vai ser atuado em flagrante por mais um crime cometido dentro da penitenciária mista de Parnaíba. Qual a provável pena para uma situação? É tráfico de torpecentes. São 110 comprimidos de ropinol e uma trouxa de maconha. É provável que mais casos como esse estejam acontecendo dentro do presídio de Parnaíba? Acredito que não, porque lá é um presídio de segurança máxima, né? E deve ter sido alguém que levou um descuido e foi percebido, né?